Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O vídeo de hoje é sobre o aplicativo de clima do Zenfone 5Z. Extraído da última versão da ZenUI, o novo aplicativo de clima do Zenfone 5Z é muito interessante. Com toda uma estrutura de meteorologia por trás, ele mostra o clima de todos os dias da semana, mostra a velocidade do vento, mostra vários gráficos que já já eu detalho pra vocês, e tem inúmeras funções. Uma delas é o total apoio ao Android Shortcuts, onde você encontra o atalho de pesquisa e o atalho de lista de cidades. Desde a ZenUI 4.0, todos os aplicativos da ASUS tem um suporte ao Android Shortcuts, que é aquele menuzinho que eu mostrei pra vocês. Agora, voltando pra interface do aplicativo, temos animações e funções bem interessantes. A interface com estilo de fonte das letras, a última versão da ZenUI, tem configurações de qualidade de ar, frequência de atualização, suporte à sua localização atual, caso você não queira digitar manualmente qual é a sua cidade, controle de unidade da temperatura, controle de unidade da velocidade do vento, configurações de qualidade do ar e várias outras configurações, que você vai descobrir mais tarde mexendo no aplicativo. A interface em si tem um botão de pesquisa, onde você pode facilmente adicionar mais cidades ao seu dispositivo, mas tem informações de meteorologia de várias cidades ao mesmo tempo. Um grande exemplo sou eu, que estou em Mogi das Cruzes, e sempre estou indo pra capital de São Paulo. Diferente do aplicativo de clima do Galaxy S9, que eu postei esses dias, esse aplicativo reconhece todas as cidades do Brasil. Nos aprofundando mais na interface do aplicativo em todas as funções, temos inúmeros gráficos de meteorologia, como quilômetros de visibilidade do ar, probabilidade de chuva, umidade do ar, configurações da atmosfera, o horário que o sol nasce e se põe, informações de raios UV e muito mais. É um aplicativo bem útil e muito completo. Pra você que estava afim de testar a interface dos novos Zenfone, vai poder testar esse aplicativo no seu celular, abrindo as configurações, indo na aba Segurança, ativando as fontes desconhecidas, essa funçãozinha aqui, e com as fontes desconhecidas ativadas, com qualquer gerenciador de arquivos você consegue fazer a instalação. Basta abrir o seu gerenciador de arquivos e navegar até o aplicativo Zenfone 5Z Clima. Dando um toque nele, clicando em Instalar, você vai aguardar a instalação e vai ser feliz, cara. Aplicativo instalando. Aplicativo instalado. E é isso, jovens. Fui! Fui!